Olá, bom dia pra você. Mais vacinas para garantir a imunização dos brasileiros. Pfizer vai adiantar a entrega de vacinas contra a Covid-19 ainda neste mês. E Fiocruz inicia a produção em larga escala da vacina de Oxford e garante a entrega dentro do cronograma. Serão entregues mais de 100 milhões de doses até julho deste ano. E você também confere nesta edição do Brasil em dia. Novo valor do auxílio emergencial pode chegar a 375 reais. Se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. Operação Resguardo. Mais de 10 mil pessoas acusadas de violência contra a mulher foram presas em todo o país. Esses são os destaques desta terça-feira, 9 de março. Fique com a gente. O Brasil em Dia já está no ar. Nesta semana, o Congresso deve finalizar a votação para o retorno do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes adiantou os novos valores que devem ser pagos às famílias que precisam de ajuda neste momento da pandemia. Além do suporte financeiro, mais vacinas devem ampliar a imunização dos brasileiros. Depois da compra de doses da Oxford e AstraZeneca, o governo brasileiro fecha acordo com a Pfizer, que se comprometeu a adiantar a entrega de 5 milhões de doses. O pedido de antecipação foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Na reunião por videoconferência com o presidente mundial da Pfizer, o presidente Jair Bolsonaro acertou a entrega antecipada de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, junto às 9 milhões de doses já previstas para este primeiro semestre. O contato hoje foi excepcional. Eles entenderam a gravidade que o Brasil atravessa com essa nova cepa, que é interesse deles, que não saia do local. Então, isso ajudou muito nessa negociação. As 14 milhões de doses devem chegar ao país até junho. É basicamente aumentar os lotes a curto prazo, de vacina a curto prazo, e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre uma boa parte dessas vacinas. É isso que nós vamos fazer, é vacinar e justamente manter a economia em movimento. O ministro Paulo Guedes também afirmou que o novo auxílio emergencial terá valor médio de 250 reais. Esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. A proposta de emenda constitucional que autoriza o pagamento do auxílio emergencial por crédito extraordinário, sem ferir o teto de gastos da União, foi aprovada na semana passada pelo Senado e agora precisa passar pela Câmara. Ainda não foi definido quando começa o pagamento, nem quantas parcelas serão. E a Fiocruz começa a fabricação de 15 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Com a chegada de mais dois lotes de IFA, que é a matéria-prima para a fabricação das doses, a Fundação anunciou que tem quantidade suficiente para entregar as doses ao longo do mês de março. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde acompanhou de perto os trabalhos na linha de produção da vacina AstraZeneca na fábrica da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde foi à sede da Fiocruz para acompanhar o processo de produção das vacinas contra o coronavírus. Ele visitou a fábrica de biomanguinhos, onde estão sendo preparadas as doses da vacina Oxford-AstraZeneca. A produção nacional é realizada com o ingrediente farmacêutico ativo importado da China. O primeiro lote fabricado no Brasil já está pronto para ser validado pela Anvesa. Em março, a Fiocruz pretende entregar para o Ministério da Saúde 3,8 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Até o fim de julho, a expectativa é de produzir 112 milhões na fábrica de biomanguinhos. Durante a visita a Fiocruz, o ministro da Saúde também se reuniu com o governador do Piauí, que é presidente do Fórum Nacional de Governadores. Eles debateram estratégias para acelerar o processo de vacinação em todo o país. Outros governadores também participaram por videoconferência. Qual foi a estratégia que tiramos aqui? Como o contrato brasileiro é com a AstraZeneca, é com a Universidade de Oxford, é com um contrato no Reino Unido, o que nós estamos agora é que tem que cumprir o contrato. Então nós vamos atuar juntos nesse sentido. O ministro da Saúde diz que o governo federal está atuando em várias frentes para comprar mais vacinas. Com ações junto à OMS, com ações junto a outros governos e a outros laboratórios, para que a gente possa acelerar todas essas fases e trazer a vacina o mais rápido possível para complementar as demais vacinas que a gente está entregando já semanalmente. E a Fiocruz informou nesta segunda-feira que novas remessas da matéria-prima para a fabricação das vacinas devem chegar ao Brasil nos próximos meses. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o cronograma divulgado segue valendo com a previsão de entrega ao Ministério da Saúde de 100 milhões de doses até julho. A partir do segundo semestre, com a transferência de tecnologia, a Fundação poderá produzir as vacinas de forma independente, entregando mais 110 milhões de doses até o final do ano. E uma comitiva do governo brasileiro está em Israel em busca de novas parcerias em pesquisas contra a Covid-19. Nós vamos ao Palácio do Planalto até onde está o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Olha, essa comitiva se reuniu ontem com dirigentes do Instituto Weisman de Ciência e fez acordos de cooperação para o estudo de pesquisas, para pesquisas no combate à Covid-19. Pelo lado brasileiro, a cooperação se dará no âmbito da Rede Vírus, que é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também responsável pela articulação de laboratórios de pesquisa e especialistas nos estudos sobre a doença. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, comentou aí essa parceria, segundo ele, resultado já da viagem da comitiva do governo brasileiro a Israel. Vamos ouvir. Uma das dez maiores instituições de pesquisa do mundo, a única que está fora dos Estados Unidos, aqui em Israel, que nos permitirá uma rede entre cientistas brasileiros e israelenses para tratar de diferentes aspectos do combate à Covid-19, isso no curtíssimo prazo. Olha, a delegação brasileira também teve um encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com autoridades do Ministério da Saúde do país. Os temas tratados foram a cooperação no desenvolvimento de vacinas e antivirais, sequenciamento genético, telemedicina e produção de medicamentos no Brasil. A comitiva ainda tem agenda nesta terça-feira e o retorno deles está previsto para amanhã. Daniela, é com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Bom trabalho para você. E ainda sobre os imunizantes, a Anvisa se reúne hoje, às três da tarde, com o laboratório responsável pela vacina indiana Covaxin. Segundo a agência, a reunião está prevista no Guia de Uso Emergencial e serve para que a equipe técnica da Anvisa avalie se já há dados suficientes para que o laboratório faça o pedido de uso emergencial aqui no Brasil. E ontem, no Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Justiça fez um balanço de uma grande operação realizada nos últimos três meses. Mais de 10 mil homens. Isso mesmo que você ouviu. 10 mil acusados de violência contra a mulher foram presos. A operação Resguardo, realizada em todo o país, começou a partir de denúncias feitas em canais como o Disque 100 e o Ligue 180. Foram mais de três meses de operação. Policiais civis de todos os estados e do Distrito Federal prenderam mais de 10 mil e 200 pessoas acusadas de violência doméstica. Cerca de 16 mil policiais civis atuaram em conjunto e apuraram 51 mil denúncias. Os policiais cumpriram 61 mil e 700 medidas protetivas e apreenderam mais de 1.350 armas. Essa operação visou um efeito preventivo, repressivo e didático a esses agressores. É um efeito pedagógico. O governo federal e os governos estaduais estão empenhados em combater esse tipo de violência, esse tipo de crime. Os suspeitos são investigados de crimes contra a mulher como tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, estupro e importunação. São números expressivos e demonstram o foco do Ministério e dos Ministérios, no caso aqui é uma atuação conjunta com o Ministério da Mulher, no combate à violência contra a mulher. Agradecer lá na ponta todos os policiais que estão envolvidos neste momento e que desde o dia 1º de janeiro estão nas ruas protegendo mulheres. Se você mulher é vítima ou conhece alguém que sofre com a violência, denuncie no Disque 100, ligue 180 ou procure uma delegacia na sua cidade. E uma campanha pretende reforçar a valorização da mulher no mercado de trabalho. De olho naquelas que estão desempregadas, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos assinou acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania para iniciar projetos de qualificação profissional e acesso ao crédito facilitado. A campanha deste ano do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pretende reforçar a valorização da presença feminina no mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo para aquelas que perderam o emprego durante a pandemia. Aquela mulher que tem só um fogão, ela pode sustentar a sua família só com um fogão. Por meio desse programa que nós estamos assinando hoje com o Ministério da Cidadania. Aquela menina que faz arte precisa só de um computador para fazer design. Por que a gente não vem com micro? Não no crédito para essa menina, para esta mulher ter sua batedeira, seu fogão, seu computador. Por meio de um acordo técnico, o Ministério da Cidadania vai oferecer cursos de qualificação profissional às mulheres de baixa renda. Uma oportunidade para que possam adquirir autonomia socioeconômica. Fazer com que ela possa, cada vez mais, demonstrando seu talento, mas encontrando também ferramentas para que ela possa progredir de vida, orgulhar sua família, não só levar seu sustento, como também trazer uma nova perspectiva. O acordo vai priorizar as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. O nosso objetivo é unir ações de inclusão produtiva desenvolvidas no âmbito do plano Progredir e do projeto Qualifica, para que mulheres em situação de vulnerabilidade social sejam beneficiadas, pois sabemos que muitas das mulheres acabam se submetendo à situação de violência por dependerem economicamente de seus agressores. Agora vamos falar de crédito facilitado para pessoas físicas e empresas. O governo suspendeu até 30 de junho uma série de exigências para a contratação de empréstimos. Vamos ver na reportagem. Com as quedas nas vendas durante a pandemia, a ótica da Leila precisou de um empréstimo bancário para manter os cerca de 300 empregados. Foi altamente facilitado, não teve burocracia, conseguimos passar essa etapa de grande turbulência. Desde o início da pandemia, empresas e pessoas físicas no país têm sido beneficiadas com ações do governo federal que facilitam o acesso ao crédito. No ano passado, uma medida provisória suspendeu requisitos para a contratação de empréstimos em instituições financeiras. Neste mês, a MP foi atualizada e os benefícios passaram a ser válidos para bancos privados e não somente públicos. Além disso, o fim dessa suspensão foi adiado para 30 de junho deste ano. Os bancos estão dispensados de exigir, por exemplo, a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, além da quitação das obrigações eleitorais e da regularidade com o FGTS e o ITR, Imposto Territorial Rural. Também foi revogada a necessidade das empresas apresentarem incertidão negativa de débitos nas operações envolvendo recursos públicos. Essa medida provisória, então, vem de forma pronta para facilitar o acesso ao crédito, tanto das empresas como dos trabalhadores, no momento correto, no momento em que a crise está exigindo que se faça isso. O Brasil em Dia termina aqui. E as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Um excelente dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto